Olá, tudo bem com você? Quarta-feira, dia 18 de setembro, começamos com imagens do trânsito de Votuporanga. Começa hoje, semana de prevenção e orientação contra acidentes no trânsito. Vale sempre ressaltar a importância do respeito e cuidado ao dirigir. Nós vamos falar das ações que serão desenvolvidas pela Secretaria de Trânsito de Votuporanga e veja o que mais nós preparamos para você na edição de hoje. O Instituto Idave realiza a ação com os assistidos para celebrar o mês de setembro verde. Tem ainda os detalhes para a noite de celebração do recanto Tia Marlene. E ainda, você é doador de sangue? A unidade de coleta de Votuporanga está convocando doadores para aumentar o estoque da unidade. E se muito mais, você acompanha a partir de agora no TV O Jornal, que já está no ar. A gente começa com notícias policiais. Um casal morreu no início desta semana enquanto tentavam apagar um incêndio na propriedade rural que moravam em Aparecida do Tabuado. Segundo o boletim de ocorrência, um cabo de energia se desprendeu e começou um foco de incêndio numa área da propriedade. Enquanto tentava apagar o fogo, José Roberto da Silva, de 46 anos, acabou encostando numa cerca que estava eletrificada pelo cabo de energia que se rompeu. Enquanto tentava resgatar o marido, Cátia Alves Fonseca, de 42 anos, também acabou sofrendo uma descarga elétrica. Uma equipe de resgate chegou e ia até o sítio, mas o casal morreu no local. A concessionária de energia está apurando o motivo que fizeram o cabo de energia se romper. Informações do Voto News. E um grupo de alunos de uma escola em Cedral fez com que todas as salas de aula fossem esvaziadas na tarde de ontem. O motivo? A ameaça de uma suposta bomba na escola. Segundo o boletim de ocorrência, um aluno disse que tinha levado uma bomba caseira para explodir na escola, o que fez com que as salas fossem totalmente isoladas. Bombeiros e policiais militares foram até o local e encontraram uma bolsa, que supostamente seria o artefato. No entanto, essa bolsa havia sido esquecida um dia antes por um aluno da escola. A prefeitura de Cedral informou que adotou todas as medidas e protocolos de segurança. Informações do Diário da Região. Cerca de 1.050 detentos do sistema prisional do Noroeste Paulista receberam na manhã de ontem o benefício da saídia temporária. Foram liberados detentos do Centro de Progressão Penitenciária de Rio Preto, Centro de Detenção Provisória de Riolândia e Sem e Paula de Faria, além das Penitenciárias de Riolândia e Centro de Ressocialização Feminina de Rio Preto. Esta é a segunda saídinha depois da aprovação da lei que colocou o final ao benefício. Desde a aprovação, somente os que já estavam com o direito à saída temporária podem sair. Neste período, a Polícia Militar está com a Operação Vida, Vigilância, Inteligência, Defesa e Ação, que tem o objetivo de fiscalizar se os beneficiados estão cumprindo todas as regras de restrição. As viaturas possuem um equipamento de geolocalização dos detentos. O retorno para as unidades prisionais está marcado para o próximo dia 23 de setembro. Vamos mudar de assunto e o Governo do Estado de São Paulo já autorizou o processo de desapropriação para a construção de mais uma faixa de rolamento entre o Miraçó e o Rio Preto. Essa medida serve para melhorar o fluxo de veículos no trecho durante os horários de pico. Mais informações com a Isabela e Samy. O decreto para a desapropriação de terras às margens da rodovia Washington-Louis foi assinado no último dia 14 pelo governador e publicado nesta terça-feira pelo Diário Oficial do Estado. A medida declara essas áreas como utilidade pública e autoriza a concessionária Eco Noroeste a realizar as desapropriações necessárias no trecho entre os quilômetros 424 mais 500 metros e 454 mais 600 metros dentro do perímetro da cidade de Miraçó. Além disso, o decreto concede à Eco Noroeste o direito de invocar o caráter de urgência no processo judicial para acelerar o processo e início das obras na rodovia. E aqui em Votuporanga, a Secretaria de Trânsito prepara diversas ações de conscientização e prevenção de acidentes durante a Semana do Trânsito. A Semana Nacional de Trânsito será realizada até o próximo dia 23 e várias ações estão previstas para acontecer aqui em Votuporanga. E quem conta os detalhes para a gente é o Secretário Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança de Votuporanga, Nilson Massena Ferreira. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui com a gente, gostaria de saber qual é a importância dessa Semana de Trânsito. Nós temos a grande missão de conscientizar as pessoas, tanto os condutores de veículo como os pedestres, a respeito das leis de trânsito. E qual é a sua avaliação em relação ao trânsito de Votuporanga? Por ser uma cidade de mais de 100 mil habitantes, em relação às grandes cidades, ele é até tranquilo o trânsito. Nós temos um índice de acidente razoável para a quantidade de moradores, de condutores e é tranquilo, é bem tranquilo. Mas mesmo assim ainda existem pessoas que não têm consciência? Sim, a nossa parte da Secretaria de Trânsito é fazer essa conscientização, para que os condutores de veículos e os pedestres possam agir dentro da lei e respeitando as regras de trânsito. E quais são as principais infrações? Na nossa cidade, as principais infrações são a respeito de radar, ultrapassar os 20% que a lei permite de velocidade nos radares. E é importante que as pessoas denunciem, por exemplo, pessoas que estão trafegando pelas ruas de forma irregular? Sim, é importante. Como eu costumo dizer, os pedestres e os condutores de veículos são nossos olhos na avenida. E qual será a programação dessa semana alusiva e a Semana do Trânsito? Nós temos diversas palestras nas escolas para a conscientização dos alunos, porque são eles que cobram os pais a respeito de cinto de segurança e sobre também excesso de velocidade. E o respeito do motorista é sempre bom, né? Como, por exemplo, que a gente vê muito em Botuporanga, a questão do uso do celular e também da parada do motorista quando tem pedestres para atravessar a faixa. Sim, os nossos campeões de autuações em segundo lugar, né? Depois dos radares, são os celulares. Dirigir usando ou segurando o aparelho celular. Para encerrarmos, qual a sua mensagem, principalmente para os motoristas? Respeitem a sinalização de trânsito e contem com a Secretaria de Trânsito. Qualquer dúvida, tem algum telefone para contato? A ouvidoria é o 0800-770-3590. Da Secretaria de Trânsito é o 3422-3042. Muito obrigado pela sua entrevista. É importante que você, motorista, você pedestre, se conscientize dos perigos que o trânsito oferece. Então, vamos evitar acidentes, vamos evitar dor de cabeça. Colabore e faça a sua parte. E atenção você, botuporanhense, que tem aquela tradicional antena parabólica. A troca do aparelho deve ser feita porque o sinal passará por mudanças já no início do próximo ano. Só em Botuporanga, mais de 430 famílias estão com antena parabólica tradicional. E isso pode ser um problema, porque em breve, o sinal dessas parabólicas serão desligados definitivamente. Então, as pessoas terão problemas para assistirem às suas televisões. Mas a boa notícia é que há uma solução, principalmente para as famílias de baixa renda, já que você aí de casa atender aos requisitos, pode receber um kit composto por uma nova parabólica, receptor, controle remoto e até a instalação. E tudo isso 100% de graça. E para ganhar esse kit, a pessoa precisa fazer parte de algum programa social do governo federal e ter em casa uma parabólica tradicional instalada e funcionando. E assim você pode agendar a substituição por meio do site sigaantenado.com.br ou pelo telefone 0800 729 24 04. Então garanta a sua enquanto não desligarem o sinal. Obrigado pelas informações. Agora o recado para os pais. Termina amanhã o prazo para efetivação de matrícula para os alunos estudarem nas escolas municipais no próximo ano. O período de matrículas para o ano de 2025 das escolas da rede municipal de ensino de Botuporanga já começou. Podem se matricular crianças, jovens e adultos que estejam fora da rede municipal, seja na educação infantil, fundamental ou até mesmo na modalidade EJA. As matrículas podem ser realizadas na escola mais próxima da sua casa ou na Secretaria Municipal da Educação. Os pais ou responsáveis devem levar os seguintes documentos, anota aí. Certidão de nascimento da criança, comprovante de residência no nome dos pais ou responsáveis e também documento pessoal com foto dos pais ou responsáveis. As inscrições seguem até o dia 19 de setembro e em caso de dúvidas você pode entrar em contato com a Secretaria da Educação no número 17 3405 9750. Vamos falar de saúde e solidariedade agora. Você é um doador de sangue? Aqui em Botuporanga a unidade de colete está precisando de doadores para aumentar o estoque da unidade para os casos de emergência. Ato de amor e ajuda ao próximo. Foi assim que a Luciana e a Giúlia definiram a doação de sangue em suas vidas. Elas estiveram na unidade de coleta de sangue de Botuporanga nos últimos dias para praticarem o bem e responderem ao chamado que está em situação crítica. Doar é um gesto de amor. Existem muitas pessoas precisando de sangue e esse ato que eu faço ele ajuda até quatro pessoas. Então eu me sinto na obrigação de estar saudável, de ser sadia e estar contribuindo para essas pessoas que tanto estão precisando e não me custa, pelo contrário. É a terceira vez que eu estou doando e a importância é para poder ajudar pessoas que estão precisando. No caso, na minha família já teve pessoas que precisaram e não tiveram quem ajudar. Então a gente tomou essa iniciativa de ajudar outras pessoas. Quem já é doador de sangue está acostumado com a rotina, mas aqueles que vão doar pela primeira vez também passam pelas seguintes etapas. Primeiro, você é atendido na recepção para realizar o seu cadastro e pegar a sua senha. Depois, você passa pela pré-triagem para tirar algumas medidas, aferir a temperatura e a pressão. E por último, você passa por uma entrevista clínica sigilosa para responder um questionário sobre a sua saúde. Aqueles que também quiserem se tornar doadores de sangue devem seguir alguns requisitos. Ter entre 16 e 69 anos incompletos, estar em boa saúde, o homem deve pesar acima de 50 quilos e a mulher acima de 51. A primeira doação deve ser feita antes dos 60 anos e quem tiver tatuagem só pode doar depois de um ano do procedimento. Além disso, outros critérios serão avaliados aqui na entrevista clínica na unidade de coleta. A unidade de coleta tem convocado os doadores com urgência devido a baixa de estoque, especialmente de plaquetas, que tem uma duração bem menor que as hemácias, aquela parte vermelha do sangue. A Secretaria da Saúde e a unidade de coleta reforçaram a importância da doação de sangue, já que uma única bolsa pode salvar até quatro vidas. Nós estamos atualmente com o estoque baixo, a situação crítica, então a gente pede a colaboração da população, quem já é doador, que compareça na unidade de coleta de Votuporanga, agendando a data de coleta. Quem ainda não é, a gente convida para estar conhecendo a unidade, fazendo o seu cadastro, quem estiver em bom estado de saúde, para estar contribuindo nesse ato de amor ao próximo. Bom, a principal importância da doação de sangue é que o sangue é insubstituível, então não existe nenhum produto, nenhum medicamento, nada que possa substituí-lo. E a única forma da gente conseguir obter é através da doação de sangue. Existem inúmeras situações nas quais o sangue é necessário, traumas, acidentes, anemia, cirurgias, tratamento de câncer, e agora, ultimamente, os casos de dengue. A população é geral, tá? Desde que eles estejam em boa saúde, os horários de doação é de terça-feira das 15 às 18 horas e na quinta-feira das 8 às 11. Também temos o primeiro sábado do mês, que também é das 8 às 11 da manhã. E a Unifev está disponibilizando o curso de Biomedicina. Acompanhe agora algumas das curiosidades e as vantagens de ser aluno de Unifev para este curso. Hoje na Biomedicina, como curso que eu escolhi, eu creio que é um curso que tem uma gama muito grande de áreas que você pode seguir. Então, hoje, para mim, a vantagem da Biomedicina é essa. A gente tem uma vasta opção de áreas para seguir. Isso é um curso muito flexível. Então, se você não gosta da parte das análises clínicas, você consegue ir para a estética, igual a gente aqui colocou no estande, toda a parte de perícia, colocou a estética, colocou a coleta. Então, várias partes da Biomedicina que são mais famosas. A nossa Biomedicina tem uma duração de 4 anos, onde o aluno vai sair habilitado em análises clínicas. Mas é muito interessante que no curso a gente não vê somente análises clínicas. Abre também uma visão, por exemplo, para a Imagenologia, para banco de sangue e outras áreas. A nossa Biomedicina conta com docentes muito qualificados, mestres, doutores. E também a gente traz todo o equipamento necessário, que isso é muito importante nos dias atuais. Então, a gente tem que juntar uma teoria com a prática e a vivência profissional do dia a dia, para preparar, sim, o aluno para o mercado de trabalho. A gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta tem os preparativos para a noite de apresentações do Recanto Tia Marlene. E ainda a previsão do tempo para a Votoporeg também para a região. Não sai daí, a gente volta em instantes. Estamos de volta com o TVU Jornal. Nós temos agora imagens feitas pelo pessoal da AstroCândia de Ara, da Super Lua, que nós registramos ontem. O Renato Potroneri conseguiu fazer lindas imagens durante o eclipse lunar, também da Super Lua, que foi ontem por volta das 11h30 da noite. Lembrando que se você é apaixonado por astronomia, gosta de fazer observações de planetas, estrelas e também da Lua, você pode visitar a AstroCândia em Andeara. Basta entrar em contato pelo telefone 981-123522. 981-123522. A visitação é de graça. Vamos agora saber como é que vai ficar a temperatura aqui em Votoporega, na nossa região, com o portal Climatempo. A quarta-feira teve muito sol aí no período da manhã, junto com o aumento de nuvens, e tem possibilidades de chuva aí no finalzinho da tarde, começo de noite e à noite, lá mais para o final da noite, comecinho da madrugada, o tempo volta a ficar aberto, segundo a previsão do tempo. A quinta-feira será de sol com algumas nuvens, mas para amanhã sem possibilidades de chuva. Na nossa região, em São João do Iracema, a temperatura máxima de 38 e a mínima de 18 graus. A umidade relativa do ar variando entre 24 e 68%. Para a cidade de Floreal, os termômetros marcam a temperatura máxima de 37 e a mínima de 17. A umidade relativa do ar entre 27 e 71%. Para Pontes Gestal, temperatura máxima de 38 e a mínima de 21 graus. A umidade relativa do ar variando entre 21 e 60%. Hoje, aqui na Terra das Brisas Suaves, os termômetros apontam máxima de 37 e a mínima de 21 graus. A umidade relativa do ar variando entre 27 e 58%. A quinta-feira tem previsão aí de máxima de 37 e a mínima de 21 graus. A umidade relativa do ar um pouco baixa, entre 27 e 58%. Portanto, hidrate-se, tome muita água, tome muito cuidado com a saúde. Agora a gente fala do Instituto Idave de Votoporanga, que realizou ontem uma linda atividade com os assistidos, para lembrar o mês de Setembro Verde. A atividade foi realizada no Parque da Cultura e teve como principal objetivo celebrar o Setembro Verde, mês oficial da luta pela inclusão social das pessoas com deficiência. Além disso, foi comemorado o início da primavera, que acontece no próximo dia 22. Eles entregaram para quem passou pela pista de caminhada uma caixinha com uma flor, como forma de demonstrar carinho e empatia. Carol foi uma das pessoas que recebeu das mãos do José Augusto esse mimo. Ela falou da importância da inclusão dessas pessoas junto à sociedade. Eu fiquei muito feliz, né? É muito bom ter pessoas que se disponibilizam a entregar amor, carinho. E falar sobre o Setembro Verde, que é um mês tão importante. As pessoas com deficiência acabam não tendo tanta visibilidade, né? Então é um mês muito importante, onde a gente traz a funcionalidade, o carisma, né? E traz essas pessoas para a sociedade. Isso é muito bom. Fiquei muito feliz de vir caminhar e ver todo mundo aqui. O maior carinho, o maior respeito por todos, né? Nesse exato momento. Então, espero que as pessoas parem para estar vendo o nosso trabalho com muito amor e carinho. De acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua, o Brasil possui atualmente cerca de 20 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Isso corresponde cerca de 9% da população brasileira. Para a direção do IDAVE, é muito importante a inclusão dessas pessoas. A gente está ainda comemorando o Setembro Verde, mas já aproveitamos esse momento para comemorar a chegada da primavera e o dia da árvore. Porque a flor, pela beleza dela e ela viva, ela tem condições de transmitir sentimentos do ser humano para quem quer que seja. Para a gente trazer a conscientização das pessoas do Setembro Verde, para a pessoa saber que existe uma data, um mês para deficiência. Mas sabemos que não é o ideal, né? Pois a gente tem que viver isso o ano inteiro, não é só o Setembro Verde. Mas veio o Setembro Verde para a gente poder, como disse, dar uma ênfase maior nesse período. Que linda ação aí do Instituto IDAVE. Olha, está quase tudo pronto para a terceira edição da noite especial da celebração do Recanto Tia Marlene. Ainda dá tempo de você ir participar. O Recanto Tia Marlene vai realizar hoje à noite a terceira edição do Celebra Recanto. E sobre isso a gente conversa com a Bruna Mazete, assistente social. Bruna, conta para a gente o que vocês prepararam para hoje à noite. É um momento de celebrar, um momento de festa, onde as crianças irão fazer a apresentação de música, dança, capoeira, para demonstrar um pouquinho do trabalho realizado dentro do Recanto Tia Marlene. E como que o pessoal pode adquirir os ingressos? É só entrar no site do Recanto Tia Marlene, o site é recantotiamarlene.org, e fazer a inscrição. É totalmente gratuito. E qual o recado que o evento quer passar, já que estamos em setembro e o mês oficial da luta pela inclusão social da pessoa com deficiência? Nós queremos efetivar a inclusão de fato, porque o nosso público atendido são pessoas com deficiência intelectual e autismo. E eles são capazes de realizar o que eles quiserem. Então será um momento mesmo de comemoração, de demonstrar à comunidade, à população em geral, o quão importante e o quão especiais eles são e capazes de realizar o que eles quiserem. Bruna, explica para o pessoal de casa qual o trabalho realizado no Recanto. O Recanto Tia Marlene existe já há 27 anos aqui em Botuporanga. O nosso público é a pessoa com deficiência intelectual e autistas. Nós temos os projetos sociais, através da assistência social. Temos o atendimento educacional também. Então é um trabalho de segunda a sexta-feira, o dia todo, para melhorar e desenvolver a cada um que está inserido lá e toda a sua família também. E se o pessoal de casa quiser ajudar o Recanto, como que pode fazer doações? Pode entrar em contato com a gente através das redes sociais, agendar uma visita para conhecer de perto um pouquinho do nosso trabalho. Será um prazer receber. Muito obrigada, Bruna. Então é isso, pessoal. Já corre para garantir seu ingresso que dá tempo. Corre lá que ainda dá tempo, hein? Para você, uma ótima noite. A gente volta a se encontrar amanhã. Lembrando que você pode também seguir a gente lá nas nossas redes sociais. Tchau, tchau e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho